Amém. Amém. É também um grande liturgo que deixou preciosidades nos seus escritos sobre a liturgia e o próprio rito que ele estabeleceu, que ainda hoje é utilizado na Diocese de Milão, o rito Ambrosiano. Este santo formidável é para nós um grande exemplo de amor à liturgia. Um extraordinário teólogo, catequeta, um bispo e pastor que soube lançar as bases, os fundamentos da igreja naquela região e levar tantas e tantas almas aos céus. Eu gosto desta frase de Santo Ambrósio que diz assim, Cristo é tudo para nós. Se desejares curar as tuas feridas, ele é o médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, ele é a fonte. Se estás oprimido pela culpa, ele é a justiça. Se precisas de ajuda, ele é poder. Se tens medo da morte, ele é vida. Se desejas o paraíso, ele é o caminho. Se tens horror às trevas, ele é luz. Se estás em busca de comida, ele é alimento. Aqui nós podemos ver que subjais, no final desta frase de Santo Ambrósio, uma referência ao mistério da Eucaristia, onde Cristo se nos dá como alimento. E para que nós tenhamos o acesso a esse augusto alimento e sacramento, é preciso que nossos corações estejam mergulhados no mistério de Cristo e alcançados por este mistério na sua eterna misericórdia. Como importante é, para nós católicos, neste tempo, sobretudo de advento, a busca de uma boa e serena confissão. Confessar não é fácil, pois nós temos uma quase que natural tendência ao fechamento, a sagrada confissão ou reconciliação, porque nós não queremos falar de nós. A gente tem facilidade para falar dos outros, das realidades externas a nós, mas temos grande dificuldade para falar de nós mesmos. E na confissão, você vai te acusar, acusar dos seus pecados. Para uma boa confissão, e eu sugiro a você que a faça, neste tempo agora de advento, procure um sacerdote, procure a sua paróquia, agende uma hora para a confissão, se não tem horários fixos na paróquia, veja a possibilidade da confissão. Vocês que trabalham o dia todo, não têm tempo de ir ao dia na paróquia, converse com o padre, ele te atende uma hora à noite, e após uma missa. O importante é que você esteja com o coração realmente preparado para celebrar o Natal totalmente livre. E se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Um exame de consciência, fazer um momento de meditação em que você entra dentro de você mesmo, e permite que o Espírito Santo, além de convencer você do seu pecado, te ajude a enumerá-los, a fazer uma lista dos seus pecados, com o propósito de não mais pecar, com o arrependimento que segue esta meditação. Depois a própria confissão com o sacerdote, em que você, diante do sacerdote, chegando ali, faz o sinal da cruz, e diz, padre, dai-me a vossa bênção, porque eu pequei. Você relate mais ou menos, há quanto tempo você não se confessa? Não se importa se você faz muitos anos que não se confessa, o padre não vai alterar com você por causa disso. O importante é que você esteja ali, humilhando o seu coração, para receber o perdão. Faça a confissão, escute o aconselhamento do sacerdote, mas confesse com arrependimento. É um momento muito rico na vida de um católico. Isso aqui é para os católicos. A confissão é para nós, católicos. Por isso, não há necessidade dos outros, de outras denominações, ficar a nos criticar. Porque isso é uma coisa nossa, católica. É da nossa tradição. Fazer uma boa confissão, abrir-se na confissão, não é fazer a direção espiritual na hora da confissão, mas é acusar os seus pecados e receber essa graça do perdão sacramental dos pecados para que Cristo possa reinar de maneira profunda e eficaz na sua vida. Aqui eu digo para você que há muito tempo não se confessa. Levante do seu telônio, levante da sua acomodação, faça uma boa e santa confissão. Lembrando que o sacerdote é preparado para ouvir as confissões e guardar plena e totalmente o segredo da confissão. Não deixe passar esta oportunidade. Procure na sua paróquia. Se informe para que você possa fazer uma boa confissão neste final de ano, preparando para o Natal, para começar o ano civil, o ano novo civil, com os propósitos de uma vida mais santa, mais pura e mais agradável a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. O Santo Evangelho da Missa desta terça-feira, Mateus 18, 12 e 14. Diz-se Jesus aos seus discípulos, Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Talvez você seja esta ovelha que está perdida, Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Talvez você seja esta ovelha, que está perdida, que está separada do rebanho por causa da ignorância, dos pecados, da desobediência, da falta de confissão, da falta de conversão, de arrependimento dos seus pecados. Talvez você esteja aí, como esta ovelha perdida. Aqui eu lembro a você, catequista, você que participa da igreja, que está em comunhão com o Senhor. Não deixe de evangelizar estas almas que estão desviadas do rebanho, que fugiram da casa de Deus, que deixaram o caminho de Deus. Olha, você que é católico, que às vezes está comungando e há anos você não se confessa. É uma oportunidade que Deus nos concede para que neste final de ano civil, nós já começamos o ano litúrgico, você possa voltar ao rebanho de Deus através de uma boa, de uma santa confissão. Como faz bem a alma confissão? Aqui eu quero dizer da importância da psicologia, da psiquiatria, de outras atividades médicas ou de serviços em favor das depressões, da cura disso, da melhoria comportamental das pessoas. Mas para nós católicos, todos esses procedimentos são muito válidos e importantes como ciência do comportamento. mas a confissão com arrependimento profundo faz toda a diferença. Eu tenho muitos psicólogos e psicólogas amigos e muitas vezes eles recomendam uma confissão bem feita porque os profissionais do comportamento que são tão importantes nos nossos tempos e tanto bem faz, eles não têm aquela prerrogativa que tem o sacerdote de entrar na consciência da pessoa, de trazer algo sobrenatural da misericórdia de Deus ao coração de quem pecou. Portanto, você que está na terapia, está na psiquiatria fazendo seus tratamentos, você precisa também da confissão. A confissão vai te ajudar. Ela vai trazer o elemento espiritual profundo ao seu ser e que complementa todo esse caminho que você está fazendo de melhora, de superação, de tantas angústias e tristezas. A confissão é fundamental. é um sacramento deixado por nosso Senhor como arma de luta contra nós mesmos, contra a nossa concupiscência, as nossas más inclinações, como grande ajuda para a nossa edificação espiritual. confessar-se ao menos uma vez por ano é o mandamento da igreja e como isso ajuda. Como a confissão sacramental pode nos edificar e nos levar a uma maior unidade com Deus, com seu mistério, saindo das situações drásticas e miseráveis de pecado para a vida na graça de Deus. faça uma boa confissão e tudo será diferente no início deste ano civil na sua vida. Pai de bondade, Deus de amor, toca os nossos corações feridos pelo pecado, dai-nos, Senhor, a liberdade de alma para procurar o sacerdote e assim celebrarmos na liturgia da igreja a reconciliação. Dai-nos, Senhor, a força do Teu Espírito que nos convence dos nossos pecados, que nos dá a direção do arrependimento e da libertação de todas estas fraquezas que tanto mal faz as nossas almas, as nossas vidas. Cura, Senhor, o católico está frio na fé, afastado, longe da missa, longe da confissão, carente da Tua presença. Cura, Senhor, cura todos que estão fechados, necessitados e carentes da graça e da misericórdia do Teu amado e eterno coração. Assim seja. Amém. O bom Deus te dê um dia na paz e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir. Amém.